FUTEBOL MANAGER 2015 Por isso vamos lá ver se a gente não faz o mesmo A mesma bodega, não é? Eu estou num save privado, pessoal Num save privado, não estou a falar que é este O save privado, atenção, estou a dizer que tenho outro save privado Em que também estou com o Sporting E posso dizer que é porque está a correr lindamente, pessoal Lindamente, está mesmo, estou a dominar aquela bosta toda Sem também nenhuma contratação Nenhuma contratação Sobre contratações Eu vou contratar um gajo que está emprestado ao Setúbal Porque eu já fiz essa contratação lá na outra No outro save Só que essa contratação só vem no fim da temporada Vou deixar o gajo emprestado no Setúbal até ao fim da época Porque este gajo Basicamente vai ser um futuro Grande jogador Ah, ele deve ter sido emprestado Mesmo no save Agora já me esqueci do nome do gajo É qualquer coisa Vitor Mas eu depois vou ver, pessoal É um ponto de lança brasileiro Que é, se não me engano, o segundo melhor marcador da liga Pelo Setúbal Por isso E tem bom nível 20 anos ou 19 Por isso eu depois vou pesquisar Sobre o Fierro Um subscritor meu Pediu-me durante os dois vídeos para contratar o Fierro Em primeiro lugar, não vou fazer contratações nesta primeira temporada Pelo menos antes do mercado de inverno E depois Mesmo que eu fizesse, eles pedem 19 milhões Porque eu fiz esse teste no meu save privado Pedem 19 milhões Eu ofereci 2 milhões E só aceitam 19 Tentei descer para 7 Que era o que eu podia gastar Só davam 19 milhões Por isso não dá Se me sugerirem jogadores para o Sporting Por favor, sejam realistas, pessoal Sejam mais realistas possíveis Não me digam para ir contratar jogadores Que só pedem 20 milhões por ele Ou um grande ordenado Sejam realistas Só assim é que eu poderei contratá-los Sobre outras coisas que os subscritores também disseram Relembraram-me para escrever o meu amigo Que é o João Marques Já está inscrito E agora vamos lá ver como é que corre este jogo Com o Nacional Sobre o último episódio Penso que os empates com o Boa Vista E com outra equipa Que já não lembro com quem é que joguei Peço desculpa Se é alguma equipa de voz Mas sei que equipa até com dois Muito provavelmente era por causa Das instruções aos jogadores Por que não estarem feitas Por isso Vamos lá aqui Ao ataque E vamos ver como é que corre Vamos ver se tudo corre bem E bora lá começar a partida Começar a partida Para a Oliveira com a bola Passa a André Martins Por que é que o André Martins está a jogar de início? What the fuck? E há Por que é que o André Martins está a jogar de início? Well Ok Não worry-se Deve estar alguém castigado Nani com a bola O que é que vai fazer Nani? Nani fez uma grande exibição contra o Benfica Cruza Nani E Carlos Mané marca o golo Não sei se há fora de jogo ou não Vamos confirmar Mas é golo de Carlos Mané E não Não há fora de jogo O Carlos Mané Marca o golo Logo ao minuto 1 Pessoal Ao minuto 1 Exatamente Mais um canto Agora André Martins vai marcar o canto Marca o canto Paulo Oliveira E golo 2-0 Isto até parece estar Para pôr o modo fácil Pessoal Mas não Não tem nada de modos Simplesmente as instruções à equipa E parece que a equipa está a responder bem Esse tipo de instruções Estavam ali 17 instruções Pessoal Já há ali 17 instruções E é mais ou menos como eu gosto de ver uma equipa a jogar André Martins para mais um canto Vai para o William Carvalho Não apanha o William Carvalho A Adriana A Adriana Silva Mal passa a Adriana Silva Tentou contra-ataque com o Nacional Tira Jonathan Silva Cédric Soares agora com a bola Cédric Passa a André Martins O que é que vai fazer a André Martins? Ó, de cruzar a André Martins Por que é que o Carvalho não está a jogar imensio também? Perigoso? Não Tira Gotardi Illuminati Parecia que o gajo estava fora Ok Isto está com os momentos de chave, não está? Já está Um grande momento de chave este também Está bem Está certo Lorente João Aurelio João Aurelio com a bola O que é que vai fazer João Aurelio? Continua com a bola o João Aurelio Está a fazer tudo o que quer Pode cruzar Cruza para Suki E defende o Rui Patricio Boa defesa do Rui Patricio Sim, senhor Mesmo à frente do guarda-redes Rui Patricio Agora Vai passar o tempinho e tal Vamos lá ver 2-0 para o Sporting Bom início do jogo Um gol de Mané E outro de Paulo Oliveira Estamos a confiar bastante em Paulo Oliveira E acho que está a merecer essa confiança Vamos lá ver O que é que vai acontecer até o fim do jogo Maurício sofreu um toque Mas não parece ser nada grave Hoje queria gravar muito mais episódios FM Para ter aqui algum avanço O problema É que tenho vizinhos meus com obras Já há uma ata de dias Então isto é complicado E gol de Adrien E gol de Adrien Aqui está Isto é uma coisa que eu não posso fazer Quando estou a gravar FIFA Que é conversar sobre a vida Porque são desconcentro do jogo Aqui eu posso Só estou a usar os olhos Estão a perceber E o rato E as mãos só uso Para saltar repetições E fazer substituições Por isso É mais fácil conversar sobre a vida Mas já estão a fazer obras E agora Acabou o dia de obras para eles Esperante Grande gol do Nacional Grande gol do Nacional Saleh Goma Grande gol do Nacional Outra cena O Beta Virgin Está quase a acabar Estou a gravar isto dia 4 E acho que O modo mesmo Completo do FM Vai sair dia 7 Se não me engano Eu pensava que era 11 Mas é dia 7 E antes que mais alguém me pergunte Sim Eu comprei O FM já saiu Pessoal Porque eu recebi essa pergunta Por duas vezes Mas sim O FM saiu Porque senão seria impossível Estar a jogá-lo Agora também podemos Dar a pergunta Do outro médico Para começar Eu não tenho aqui nada Para dizer Aos jogadores Não tenho nada Aqui a dizer Por isso Vamos começar a segunda parte Mas já Eu tenho que dizer Porque a pergunta Pode ter sido no sentido Quando é Se já saiu A versão full Mas isso eu também Já respondi Pronto É dia 7 Vai sair Vi agora as notícias Do FM Na página do Facebook Do FM Qualquer coisa Interessados em FM Sigam a página do Facebook Eles têm o FM Futebol Manager Portugal E na Nia Atravo Monterna Recarga Mas já marcou Tem a página Do Futebol Manager Portugal Por isso também Lá as notícias Podem seguir Também para os interessados Eles lançaram a demo A demo se não me engano É grátis mesmo Lançaram a demo Em que Vocês jogam a demo Têm acesso a 6 meses Do jogo E depois de comprarem o FM Vocês podem pegar Nesse save da demo E continuar no FM Por isso também Já agora Deixar essa notícia E ao lado Ok Carsman é muito bem E antes que me perguntei Qual é o link Eu não tenho a certeza Qual é o link Mas tentei ver na Steam Porque normalmente A demo está disponível Na Steam Digo eu Estou a falar sem confirmação Mas não é uma questão De ir ao Google E está feito Google Google it for the win Sim porque a maioria Das perguntas que vocês me fazem Sobre alguns jogos Eu tenho de ir ao Google Por isso não gostanaz Eu só arranjo as respostas Vocês também arranjam Por isso Bora lá Também tenho de agradecer Pelo grande feedback Que o FM está a ter Os dois episódios Foram espetaculares Um belo feedback Não estava nada à espera Sinceramente Está a ter um feedback Que supera o FIFA E isso deixa-me feliz Pronto Se esta série supera Outra grande série É sinal que esta série É boa E promete Por isso Bora lá Sale a goma com a bola E perigoso E o Nacional Faz o 3-2 O Nacional Faz 3-2 E isto pode complicar Um bocadinho A nossa vida Para começar Também estamos a sofrer Muitos golos Na minha opinião Estamos a sofrer Muito, muito golos E isso não pode Continuar assim Vamos lá Maurício André Martins O Elimo Carvalho O Elimo Carvalho Demora muito Adrien Para Carlos Mané Carlos Mané não vai agarrar a bola Mas cuidado Montero e golo Eu ia agora por acaso Substituir o Montero Com o Slimani Mas pelo que parece Eu não posso fazer isso Montero marca o golo E faz então o golo Na tranquilidade Por agora Para o Sporting Pelo Portugal 4-2 Para o Sporting E a seguir temos A nossa estreia Na Liga dos Campeões Vamos lá ver se conseguimos Arrecadar um milhãozinho de euros E também 3 pontos Porque é o pagamento Da Champions League Caso a gente ganhe Se empatarmos é meio milhão de euros E se perdermos É nada Deve ter Da presença Mas eles nem dizem isso no FM Sequeira Lorente Com a bola Minuto 62 Nacional 2 Sporting 4 Nós temos parado De sofrer tantos golos Porque a gente Estamos a sofrer muito golo João Aurelio João Aurelio Com a bola Jonathan Silva Fica a olhar para a bola Não pode ser assim Jonathan Não pode Não pode ser assim Cruzamento João Aurelio Suki Ele um bocadinho mal batido Mas também era complicado defender Vou alterar alguma coisa Cédric está cansado Para Miguel Lopes Estou aqui bem Das jogadoras cansadas André Martins Ok Vou pôr o Slimani Não O Montero está a jogar bem Não vou pôr o Slimani Não sei porque o Carrilho também não está a jogar Porque André Martins Não vou deixar assim por agora Não há nada a mexer A equipa está a jogar bem Até está a sofrer muito golo Isso é que está a estragar um bocadinho A exibição Estamos a sofrer muitos Muitos golos Jonathan Silva Ok Amarelo Quando sofre um amarelo Tenho de o tirar Porque eu não gosto de arriscar o vermelho Jefferson também é um bom substituto Por isso bora lá Mais uma substituição Paulo Oliveira com a bola Tenta por na frente Vai Carlos Mané Será que Carlos Mané agarra Por pouco E Segundo amarelo Segundo amarelo para Marçal Segundo amarelo para Marçal Isto é para amarelo Sem sombra dúvidas Aqui vai levar ali o vermelhinho Olha ali Olha ali Segundo amarelo Depois um vermelhinho Né Claramente Claro Agora estava com aquele momento Com o árbitro Ah o árbitro só deu um aviso Sonics Poupem-me Por isso agora é matar os gajos Só de favor Agora é matar os gajos Por isso bora lá Vai ser livre para o Sporting E bora lá Bora lá Bora lá Passa Passa isso Passa isso Passa isso Passa isso Não passas daqui Ei Passa daqui Oh mano Passa daqui Peraí Já está a passar Ah ok Pronto Passou agora Peço desculpa Não porque eu tenho aqui o medo Como isto é uma versão beta Pode ter bugs pessoal Por isso era bem provável Que isto fosse um bug Mas não me apetecia Estava a gravar tudo de novo Ainda por cima Tendo um jogo a ganhar Se ainda estivéssemos a perder Ok Zinadine Júnior Lorente Nacional não desiste Tira Miguel Lopes Carlos Mané Carlos Mané com a bola É que vai fazer Mané Ali a desmarcar Cedric Se não me engano Não é o Miguel Lopes Pois é o Cedric já saiu Miguel Lopes cruza E William Carvalho Oposto E perigoso Naninho Ih pá Tudo oposto What Ok Parece que não haver penalti Tudo oposto Meu a sério Apenham sempre um boneco Pelo frente Lançamento para o Sporting Ahn Se for um toque Ok Perigoso este lance Vamos lá tentar não sofrer um gol Agora no fim Jefferson não inventos Passa a rua Patricio Arbitro a pita Já passou o tempo de compensação Patricio com a bola Chuta daí para fora Patricio Anda logo Chuta logo daí Para o árbitro a pitar Ó Oliveira Ó Oliveira com a bola Passa para Carlos Mané Carlos Mané para Adrien Adrien para Adrien Martins O árbitro está a se esquecer do apito Nani Jefferson Ah agora é Capitas Ao pé de um cruzamento Mas o Leite tens apitado logo Mas pronto Foi a vitória para o Sporting Pessoal Segunda vitória consecutiva Mas estamos a sofrer muitos golos E isso vai ter de terminar Rapidamente Por isso Regresso no próximo jogo Que vai ser contra o Ludo Goretz Para a Champions League Pessoal Até já E estamos de volta então Para o nosso jogo Da Champions League Pessoal Em que vamos enfrentar O Ludo Goretz Para a nossa primeira jornada De Champions E no nosso grupo Temos um grupo muito difícil Que é o Leverkusen E o Arsenal também Pessoal Por isso É importante conseguir ganhar este jogo Estive agora a ver a tática E realmente o João Mário E o Carrilho estão lesionados São duas baixas de peso Mas acho que isso não vai ser o suficiente Para bater aqui o Sporting Por isso Bora lá Ele nos comentários E viu sempre o outro junto É para isto que ele é junto Trabalha para mim Por isso Não Tu é que fazes isso Vamos aqui pôr mentalidade a atacar Que é sem medo Logo E vamos lá Primeiro jogo da Champions A Champions Primeira fase logo Um minuto Estamos a jogar em casa Para a Champions Por isso Bora lá ver como é que corre Cedric Soares com a bola Era para Montero Jonathan Silva Jonathan Silva pode cruzar Ele cruza bem Passa para Nani Nani Carlos Manei Que defesa Do guarda-redes do Ludo Goretz Que grande defesa Defesa magistral Há que dizer Primeiro lance perigo para o Sporting Logo cedo Agora é o Ludo Goretz A atacar A bala Cruza Perigoso E gol do Ludo Goretz Gol do Ludo Goretz Ao minuto 10 E realmente Pronto Foi um lance para cada lado E o Ludo Goretz Foi mais eficaz Por isso Bora lá O Sporting Acordar Acordar E não é acordar só ali Acordar um bocadinho É acordar bem Ó Oliveira com a bola Cédric Soares Carlos Mané O que vai fazer a Carlos Mané Pode cruzar a Carlos Mané Para Montero E gol O Sporting responde bem Ao gol sofrido E Montero Faz o seu terceiro gol Desta temporada E o Ludo Goretz 1 Sporting 1 Minuto 13 Cheio de gols Já Cheio de gols Mas temos parado de sofrer golos O Sporting está a sofrer muito Muito golo Estou a ver que uma contratação No mercado de inverno Vai ser um Defesa central De calibro Tem de ser mesmo de calibro Acho que é o que nos falta Ali Montero não consegue errar a bola Até agora Maurício Maurício para Jonathan Silva Já viu o amarelo Era rápido para Nani Se Nani apanha Apanha mesmo Cruza de primeiro Para Montero E fora de jogo Fora de jogo para Nani Não era para Montero Gol anulado Oliveira Tira para William Carvalho Adrien Silva Adrien Silva Com a bola Passa para Cédric Soares Cédric Soares Pode cruzar Passa para Montero E ao lado O Sporting ia responder bem Ao gol sofrido Marcando um E ia continuar a atacar Sem dar oportunidade Ao Ludo Goretz William Carvalho Com a bola Passa para Adrien Mal passo para Adrien Mas apanha Jonathan Silva O que vai fazer Jonathan? Não há ninguém ali No lado esquerdo Para lhe apoiar Jonathan vai correr Para Montero O que é que vai fazer Montero? Pode chutar Não consegue Não tem espaço Vai agora ficar com a bola Maurício Maurício com a bola Passa rápido Para Jonathan Silva Jonathan Silva Para Martins Adrien Silva Mal passo a Adrien Silva Mas tem o William Carvalho Atrás para Paulo Oliveira Paulo Oliveira Para Cédric Soares Cédric Soares Passa longo Era para Carlos Mané Ainda apanha Carlos Mané E golo de Carlos Mané Golo de Carlos Mané E o Sporting dá A volta ao resultado Exatamente Terceiro gol também Da temporada Para o nosso jovem Carlos Mané Um futuro aqui Do Sporting E Sporting 2 Ludo Goretz 1 Revira a volta No marcador No estádio José Alvalade 21 Minuto 30 E ainda se joga a bola A oportunidade agora Para o Ludo Goretz A bala Perigoso E perigosíssimo Por dois lances Perigosíssimo Por dois lances Muito perigoso agora Fim da primeira parte Sporting 2 Ludo Goretz 1 Vamos lá ver O que é que podemos alterar Aqui Há jogadores cansados O William Carvaj Está cansado O que é que eu posso fazer Fazer uma coisa Que faço sempre No meu save E até resulta Pôr a dupla De ponta de lances Aqui Alguém cansado Também O Mané Está meio cansado Só com o Elden Não gosto do Elden Não Acho que por agora Fica assim Só que agora Em vez de sobrecarregar Põe-se a atacar Tenho dois gajos lá à frente E vamos lá ver Como é que corre assim Com o Salimani E com o Montero Eu sei que estou a arriscar Muito pessoal Mas quem não arrisca Não pedisca Por isso Bora lá Cédric Soares A Adrien Silva Passa para Montero Montero para Carlos Mané Para Otto Cruz A Carlos Mané Arranja espaço Arranja espaço Mané E Ai 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 Salimani gol De uma falha defensiva Do Lud Goretz A permitir que Salimani Marcasse o golo 3-1 para o Sporting Salimani entra bem na partida Entrou muito bem na partida Vamos lá saltar isto Vamos lá continuar Então o jogo Pois é O Jonathan Silva tem que sair Antes que leve vermelho Antes que leve ali um vermelhinho Vai entrar o Jefferson Exatamente Vai entrar o Jefferson E vou pôr o Já vou pôr o Mané A descansar Vou pôr o Capela assim E pronto Assim fica tudo alegre Vou pôr o Mané Descansar com o Mané Está ali um bocadinho cansado E ele vai ser Um grande triunfo nosso Para o jogo com o Guimarães Vai ser um jogo complicado Contra o Guimarães Nani Nenhuma passe Nani Para o Oliveira com a bola Passa para André Martins Para o Oliveira André Martins novamente Agora Adrien Silva Adrien para Nani Nani Falta Não, não há falta Capel E gol de Capela E está feito o 4-1 Para o Sporting Contra o Ludo Goretz E é que o Capela Volta a marcar Volta a marcar E realmente Acho que não há mais Nada a dizer sobre este jogo Sporting 4 Ludo Goretz 1 Estivemos a perder neste jogo Estivemos a perder neste jogo Estivemos a perder neste jogo Vamos lá ver se ainda marcamos mais Eu gosto sempre de marcar golos E estamos a sofrer menos Também é verdade O salto positivo de golos também é muito importante nesta fase de grupos Por isso se a gente puder marcar Que marque A bala Contra-ataque perigoso Agora Balakov com a bola O que é que vai fazer Balakov E grande corte Penso que foi de Cédric Soares Se não estou em dúvida Acho que foi Cédric Soares ali com aquele grande corte Canto agora para o Ludo Goretz A marcar a bala Pegou-se o lance Tira André Martins Não há ninguém para o contra-ataque Será que ainda apanha? Penso que é na Ania ali a pressionar Mas não conseguiu Passa o tempo nos estádios de Alvalade Balakov Tem nome de vedeta Balakov A bala A bala A bala com a bola A bala também parece ser um jogador bom E ali perigoso Ali uma grande confusão na área Do Sporting Mas dá canto para o Ludo Goretz Vai marcar o canto Deve ser a bala E é exatamente É a bala A marcar o canto da bala Digou-se o lance E tira a Adria Mas não há ninguém para o contra-ataque Mas ainda corre Maurício Maurício corre Vai ter de passar de primeira Será que consegue? E passa agora para Selimani Selimani ali muito marcado Agora André Martins para Montero Montero pode passar ali E o que é que se passou? Caiu Caiu Montero 70 minutos nos estádios de Alvalade Sporting 4 Ludo Goretz 1 O Arsenal também está no nosso grupo Dá 2-1 O Leverkusen em casa Para o jogo para Freddy Montero Continua-se a jogar E é cá para fora do jogo também Uma lesão também no Ludo Goretz O jogo a chegar ao fim Marcelino Cartão Morel Livre para o Sporting Vai marcar Nani Marca longo Não apanha ninguém Mas Nani recupera a bola Nani Martins Era um bom passo Mas Paulo Oliveira não estava atento Paulo Oliveira não estava atento Era um bom passo André Martins Contra-ataque agora para o Ludo Goretz Com Balakov Bom corte ali de Montero Nani com a bola O que é que vai fazer Nani? Pode chutar Nani Defende O guarda-redes do Ludo Goretz E dá canto para o Sporting Vai marcar Diego Capelo O canto Marcou o canto Tira a defensiva do Ludo Goretz Lançamento para o Sporting Quase a terminar a partida Falta meio minuto Para terminar a partida E está o Ludo Goretz Com a posse de bola Mochi Stoyanov É que vai fazer Stoyanov Tira Maurício Muito bem Defesa mais organizada neste jogo Stoyanov Marui está prestes a apitar Quase a chegar ao fim Um encontro Stoyanov com a bola E acaba a partida Nos estádios de Alvalade Primeira vitória na Champions Sporting 4 Ludo Goretz Grande domínio da nossa parte Reagimos muito bem ao gol sofrido E aqui está A primeira vitória na Champions Volto no próximo jogo Que vai ser contra o Guimarães Em casa pessoal Para a Liga Vamos ver se conseguimos A nossa terceira vitória consecutiva Para a Liga E a nossa quarta vitória consecutiva Em jogos oficiais pessoal Por isso Até já E estamos então de volta Aqui para o jogo Com o Guimarães pessoal A vitória implica Que nós consigamos Atingir então o primeiro lugar Ultrapassando-se o Benfica E por isso vamos lá Então tentar ganhar Esta partida pessoal Muito importante Estamos numa boa onda de vitórias E é para tentar continuar Ora lá Não há alterações nenhumas No onze inicial E vamos lá Para mais um jogo em casa Segue o Sporting com a bola André Martins Adrien Silva Falta logo aqui Para amarelo pelo menos Isto é para amarelo Amarelo pelo menos Não deu nada O árbitro não deu nada Isto era para amarelo Foi um Foi forte Ok Eu não estou a pôr atacante Eu gosto de sempre pôr atacante Porque As nossas instruções São atacantes Ok William Carvalho Adrien Silva Adrien Tentava passar fundo Para cá De manhã Mas não conseguiu Trivellaro Moreno André André David Caiado Passa para Ragi Ragi ou Ragi David Caiado Continua com a bola David Caiado Digou-se Grande corte ali De Maurício Mas continua a atacar O Guimarães Trivellaro Perigosíssimo lance David Caiado E gol do Guimarães Gol de Vitória de Guimarães Ao minuto 14 E está assim feito 1-0 Para o Guimarães Eu sei que há um subscritor meu Que é do Vitória de Guimarães É bom que não venhas para aqui Estou a brincar Uma lesão na equipa Do Guimarães Deslizou o nosso David Caiado E só agora é que A mentalidade de atacante Entrou em ação Vamos lá ver se isto altera Alguma coisa Na nossa mentalidade de jogo Pô, tapete de baliza Para Assis Tira para a Oliveira Muito bem Mas continua com a bola Moreno André André Anantan Silva Está na frente Não vai para ninguém O André está organizado Nani Nani com a bola Nani chuta Mas não gosto nada Quando o Nani faz isso Já no meu save Pessoal O Nani também faz isto Muitas vezes E falha quase sempre Martins André Martins Vai pegar Carlos Mané Passa para André Martins Vai cruzar Cruza André Martins Vai para Adrien Gol Gol do Sporting No minuto 30 Está feito o empate No estádio de Alvalade Adrien Silva Faz o seu segundo gol Da temporada Sporting 1 Vitória de Guimarães 1 E continua a partida No estádio de Alvalade Mais um canto Para André Martins Marcou o canto Ligou o Zoan Se tira Assis Assis com a bola Vai na frente Adrien Oliveira Carlos Mané Carlos Mané faz a finta Pode chutar Mané O que é que vai fazer Mané? Nani Assis Ali Ficar mal batido Muito mal batido Assis Nani faz o gol Terceiro gol da temporada E o Sporting dá a volta Ao resultado E por agora Sove provisoriamente Ao primeiro lugar Pessoal Sporting 2 Guimarães 1 E acaba agora A primeira parte Não vou fazer qualquer tipo De alterações por agora E vamos rapidamente Para a segunda parte No estádio de Alvalade Sporting 2 Guimarães 1 Vitória para Moreno Crivellaro Alves Passa agora o tempo No estádio de Alvalade Para o jogo para Cedric Tenta pôr na frente Guimarães não consegue Continua com a bola Niplange Niplange agora para Radji Radji com a bola O que é que vai fazer? Pode cruzar Não Muito bem Maurício Fazer o corte Mas Radji recupera a bola Maurício demorou muito tempo Para apagar a bola André André para Radji Radji para André André Crivellaro Alves Radji Perigoso o lance Niplange Perigoso E gol do Guimarães Gol do Vitória de Guimarães Ao minuto 60 E está feito aqui O empate No estádio José Alvalade Que agora posso trocar André Martins está estafado André Martins está estafado O que é que eu posso fazer? Eu não tenho aqui ninguém para o André Martins Nup 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 n Vamos lá vendo o que é que isto dá. Radzi com a bola. Vai marcar o lançamento. Passa a Crivellar. Nip Lange. Moreno. Atrasa agora ali. Atrasa não. Põe na frente para Crivellar. Alves. Tira Maurício. Wilhelm Carvalho agora com a bola. Jonathan Silva. Põe para Capel. Capel não consegue passar por Radzi. Mas o Wilhelm Carvalho recupera. Maurício. Quer dizer Montero. Montero agora para Suleimani. Suleimani para Nani. Bom para a Suleimani. Que péssimo remate de Nani. Mas ganha o canto. Mas que péssimo remate de Nani. Cédric marca o canto. E ali pontapé de baliza. Muito mal Maurício. Muito mal Maurício. E o Alicobol. Continua o empate nos estádios de Alvalade. A Nani está cansado também. A Nani está muito cansado também. Nip Lange. Radzi. Quero fazer uma substituição. Tente pôr o Weldon. Não, não, não. Não, não. Sim, não. Talvez se não sofremos o golo entretanto. Capel com a bola. Era para Suleimani. Mas muito bem ali Moreno. E o Maranjo muito, mas muito organizado. Canto para o Sporting. Vai marcar a Adrien. Antigoso. E ao lado. Mas é mais um canto. Vai marcar Capel. Capel marcou o canto. Radzi atira a bola. Vai correr atrás da bola. Montero. Montero nunca desiste. Maurício. Adrien. Mão passo de Adrien. Péssimo passo de Adrien. Pode ser o contra-ataque agora do Vitória de Guimarães. Que passo agora para Alves. Pode ser o gol do Guimarães. E fora de jogo. Fora de jogo. Admito que agora borrei a cueca, pessoal. Borreu um bocadinho a cueca. Olha para o William Carvalho. O jogo vai terminar empatado de certeza absoluta. Não. Ainda pode ganhar o Guimarães. Marcou o livre. Mas vai ao lado. Conta Pé de Baliza e termina. Para o fim da partida do Algario Ben Crença. Sporting 2, Guimarães 2. Voltamos aos empates. Mas foi um jogo equilibrado, na minha opinião. E ambas das equipas mereceram empate. Estamos em terceiro lugar com esta brincadeira toda. Mas também só um ponto do Benfica que está em primeiro. Por isso, tudo pode acontecer, pessoal. A liga ainda há pouco começou. Estamos só um ponto do primeiro. E no próximo episódio vamos enfrentar o Bolonenses. O Leverkusen. E o Académica em casa, pessoal. Por isso. Espero que tenham gostado deste episódio. O vosso feedback quer ser muito importante. Por isso, conto com o vosso like aí no vídeo, pessoal. O vosso comentário. Dizer o que é que estão a achar da série. Sugestões. E tudo mais que bem entenderem. Por isso, portem-se bem. E vemos no próximo vídeo, pessoal. Até a próxima.